Suporte para celular, mais detalhes logo após a vinheta Roda a vinheta, kitum Minasan, konnichiwa, irashai mase Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira Yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos Kiowo, anata no kokoro ni chirumapu Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida Mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like Compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir E bora bora comigo, fim! Suporte para celular, 180 anexos 180 graus, anexos poderosos da rotação Made in China Made in China e eu paguei 20 reais Vamos ver se funciona, né? Deixa eu ver aqui Acabei de comprar Olha que bonitinha Dá licença para andar Parece um celular, né? Deixa eu abrir aqui Olha Tcharam E aqui está falando que fica na Deixa eu ver A altura de 16,5 cm e 12 cm e meio Não sei aonde que é Ah, é aqui, ó É Aqui, ó Vou colocar o celular Boa É bom, hein? Para gravar Para assistir alguma coisa É um ótimo suporte Eu gostei, hein? Aprovado Ela fica mais baixa Fica mais alta É bom Aqui, ó Baixo É aqui, ó É aqui que está mostrando Acabei de comprar também Não sei como é que funciona, né? É Sete 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 milímetros e meio De largura E Dois centímetros Aqui Do lado Esse é ótimo Para qualquer celular Qualquer tamanho de celular E Aqui do lado está escrito, ó É bom para ficar assistindo A negócios Para Deixar na cozinha Conversa com o vídeo Aí a pessoa não precisa Estar segura no celular Deixa ali Né? A gente deixa aqui Na mesinha E vai fazendo As suas coisinhas Juntos Aí eu gostei, ó Suporte para celular Made in China Aprovadíssimo Nossa, eu gostei, ó Dá para deixar de lado E dá para deixar assim também, ó Em pé Muito bom Gostei É que eu não estou virando celular, né? Porque fica espelhado Ótimo Ótimo Fica do jeito que a gente quiser Não sei se do outro lado Só serve para frente Só virado para frente Do outro lado não serve Mais uma vez Muito obrigada pela sua visualização Minas Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente Abaixou Suporte para celular Made in China Aprovadíssimo Eu gostei Beijo Bye-bye Até o próximo vídeo Reforçando o canal Da Japinha Cororida Gente Por favorzinho É muito importante Dar um trabalhão E a gente não ter reconhecimento É tão triste Né? Se vocês puderem dar uma moralzinha Curtidas básicas Não custa nada Né? Uhul Tchau 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 Tchau